Vamos ouvir aí o trecho do pronunciamento do Jamerson Ferreira, vereador de Patos, que foi à tribuna na sessão de ontem, falar sobre essa polêmica desse projeto encaminhado pelo prefeito Nabu. É lamentável, depois de uma pandemia, senhoras e senhores aqui presentes, a gente tem que vir pra cá pra discutir pautas como essa que estão tirando direitos adquiridos. De nada vai servir, presidente do conselho, toda a luta nacional, toda uma mobilização, toda uma busca pelo reconhecimento, se quando ele vem, ele é tirado, escolhe aí, ou tu fica com gratificação, ou tu fica com piso. Mas, achando pouco, quando é pra versar sobre o seu, o prefeito aumenta. Bota décimo terceiro, queria aumentar a salada de secretários, enfim, eu também não vou ser demagogo, porque eu sei que o impacto financeiro da enfermagem é muito maior do que do prefeito e de seus auxiliares. Mas, veja bem, além de colocar contra 41 categorias, como bem narrava, escrevia aqui o Zé, o prefeito fez uma opção. Ele excluiu aqui a questão dos agentes comunitários de saúde e de endemias, quando ele apresenta o parágrafo único do artigo terceiro. Então, ele está jogando os agentes de endemias que chegaram lá e disseram na reunião, pelo que me foi passado, não estava presente, mas representado, estava por Zé, e tirou os agentes comunitários de saúde e de endemias de todo esse bojo da discussão. Então, ele, em detrimento da enfermagem, escolheu retirar outras categorias. Então, é lamentável, mas eu estava pensando cá com os meus botões. Nós estamos a dois votos de derrotar, não derrotar, porque eu não gosto dessa palavra, de reprovar essa matéria. Porque, veja bem, eu já declarei o meu voto, voto contrário, toda... E quero que cada um dos colegas façam isso, peço, voto contrário à matéria. Vereador Josmar, posso falar para a V. Exª de igual modo, vereador Patriã e vereador Zé. Nós temos quatro votos contrários. Vocês são submetidos, como nós, a uma campanha, e para onde vocês têm que ser escolhidos. Diferente da enfermagem, a enfermagem escolheu vocês, é um ofício. Então, vocês estão aqui de passagem. E uma importante profissão como essa, não é de vocês... Ninguém é eleito enfermeiro. Você primeiro tem um dom, depois você busca uma qualificação, e terceiro, você tem uma dedicação. Então, vocês podem perder na campanha que vem, mas vocês não perderão o título de enfermagem. Então, entre o título e a conveniência, eu espero que vocês votem a favor do título de enfermeiro. Aí fica faltando dois votos. Não dê o não. Não diga não ao bom atendimento que um filho seu possa ter quando precisar de enfermeiro.